Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balou. Como é habitual, vou trazer mais um monte de ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim, tudo que eu penso é que você subscreva aqui o canal, dê um like no vídeo porque sabes que isso ajuda o YouTube a ranquear os nossos conteúdos. Sim, você já conhece o site atrás de mim, é uma ótima forma de fazer renda a partir de sua casa em Angola. Sim, mas vamos embora para o site que eu trago hoje. Lembrando que esse link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, escrito link. Clicou sobre ele e vens para aqui, para essa tela. Aqui, aguardo por 15 segundos, Sainz. 15 segundos apenas. Aqui, aguardo pelo seu link. Depois disso terminar, vem um botão verde, clica aí sobre ele e vais para o site. Sim. Tu vais gostar desse novo modo de ganhar dinheiro. Olha lá, clicou. E este é o site. Sim, Entire Web. Este é o site que vais ganhar hoje. Mas hoje eu tenho um anúncio. Sim, você que segue a Milton Balou, você que também está a Milton Balou oficial. Sim, todos os vídeos saem aqui em primeira mão. Se você não sabia, nós temos dois canais. Sim, Milton Balou e Milton Balou oficial. Sim, mas todo o conteúdo sai em primeira mão em Milton Balou oficial. Todos vocês seguidores da Milton Balou, venham seguir, venham fazer parte da Milton Balou oficial. Porque tem muito conteúdo que vai agregar muito valor a todos vocês. Sim, vamos embora para o site, que é este. Aqui, tem várias formas. Aqui, olha, no canto superior esquerdo, clica e vai afiliado. Sim, esta é a forma que você vai ganhar com este site. Clicou e vem para aqui. Vamos traduzir. Eu já ensinei isso. Clicou com o botão direito. Traduzir. Ganhe 20 cêntimos por cada clique. Boa. Seja pago por cada visitante que você indicar para o nosso serviço gratuito de envio do mecanismo de pesquisa. Fica atento. Cada indivíduo que clicar no seu link, tu ganhas 20 cêntimos. Olha, está aqui. Está aqui a taxa. Todos podem participar. Está aqui. Se você quiser ler estudo, está aí. Eu vou fazer convosco passo a passo, porque é habitual aqui no canal, mostrar na prática como fazer isso. Vamos embora. Criar. Vamos aguardar aqui. Estão um bocadinho lendo o site. Este é um site que te permite trabalhar como afiliado. Sim, afiliado. Eles vão dar-te um link e você compartilha com amigos, familiares e até desconhecidos. Sim. Está muito lento. Não sei o que se passa. Vamos lá clicar novamente. Eu vou atualizar a página. Pronto. Está aqui. Primeiro nome. Eu vou preencher. Segundo. Aqui. ID de rastreamento é opcional. Tu podes colocar ou não. No meu caso não vou colocar. Nome de usuário. E-mail, 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 desculpa. E-mail. E-mail, está aqui. Senha. Senha. Pronto. Criado tudo isso, olha. Informação adicional é tudo opcional. Opcional, 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 opcional. País. Único que tens que meter. Isso tudo pode deixar em branco e colocar simplesmente país. Depois disso, aceitar os termos. Inscrever-se. Vamos embora passo a passo com vocês. Não esqueçam de dar o like no vídeo. Subscrever o canal. Que isso nos ajuda muito. Vamos. Eles enviaram-nos um e-mail segundo a informação aqui. Eu vou atualizar. No caso de não receberem o e-mail aqui, cliquem aqui. Vamos para a spam. Também não vejo. Parece que o e-mail ainda não chegou, né? Vamos tentar entrar. Vamos tentar entrar passo a passo com vocês. E-mail. Senha. E conecte-se. Está carregar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Não tem sido assim, mas hoje os transtornos tardos ou cedo chegam. Então, está ali processando a plataforma. E tudo que você tem que fazer é isso. Está aqui o teu link de afiliado. Olha. Este é o meu link de afiliado. Como é que você ganha com essa plataforma? Tu indica as pessoas com esse teu link de afiliado. Sim. Coloca no YouTube. Coloca no Facebook. Sempre que alguém clicar. Eu vou fazer um exemplo convosco. Clicou no seu link de afiliado. Ele vem para esse site. Sim. Quando ele clicar e vir para aqui. Tu ganhas 20 centimos. E se a pessoa pesquisar, então melhor ainda. Por exemplo. Ele vem para esse site e pesquisa. Né? Veja aqui. Sempre que a pessoa entrar no seu link e fazer uma pesquisa. Tu ganhas 20 centimos. É isso mesmo. Essa é uma plataforma de pesquisa semelhante ao Google. E permite que você, indicando pessoas para fazerem pesquisas aqui. Tu ganhas 20 centimos. Exatamente isso. Esta plataforma de afiliado. Olha aqui. Bem. Essa não é uma plataforma complexa como muitas outras que eu trago. O único meio, por enquanto, do pagamento é por esse link de referência. Os usuários têm que vir por tua indicação e depois fazer pesquisas. Tu ganhas 20 centimos. Subscrevam aqui no canal. Dêem um like. Tem conteúdo bom a caminho. Muito bom. Conto com vocês. Façam parte da família. Subscrevam. Dêem um like. Que isso nos ajuda muito. Falou para vocês. Milton Balouf.